Essa família é tão unida, que vê todo mundo ver o papai trabalhar, olha. Tem, mãe. Raulzinho, você está ajudando o papai? Sim. É? Não, amor, lavando aí direitinho, aí que vai ficar mais bonito ainda, né? Vai, a gente vai tirar a poeira dele. É, não, show de bola. Vai ficar bem melhor. Passar um produto ainda, vai ficar brilhante. Verdade. Ser eu dentro, vai dar. Cuidado. Cuidado. Não olha o papai não, hein? Será uma bonita? Segura aqui o prato. Olha o filho, vai estragar o sabão em pó. Joga ali, assim, na calçada. Vamos ver se esse músculo aí serve para alguma coisa, né? Força na peruca, marido. Opa, com certeza. Amor, vamos fazer todos os vídeos assim, ó. Vamos combinar aqui. Você trabalha e eu gravo. É, mãe. Tá. Por que não? Por que não? Eu faço os dois sozinho. Eu lavo, gravo, edito. Aí, ó. Fechou. Equipe. Equipe. Tá, combinado. Combinado. Tá, você lava, tá? Aí, gente, essa semana... Próximo vídeo pra China. Maridão. Próximo ano, próximo ano. 2057. Deixa aqui pra mim nos comentários. Prepare-se, 2057. Quem quer um vídeo do maridão fazendo faxina geral zona na casa. Prepare-se, 2057. Lançamento. Maridão lavando, arrumando o carro. Ai, ai. Tchau, tchau. Dança, filho. Dança, filho. Ai, a vida que eu pedi a Deus, ó. Três homens na minha vida, os três trabalhando. Três trabalhando, eu falo muito rápido. É. E a mamãe só admirando essas obras. Amor, hoje você tá tomando banho, né? Então, é sábado. Não é domingo, hoje é domingo. Vamos tomar banho. Ai, ai. Ela é ástra, mas é fácil de lavar, né amor? É fácil. Não, não é fácil. Não, falando sério. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal lá da Lê. Hoje, igual vocês viram aí, o maridão tá me ajudando, o maridão tá todo animado, isso porque chegou de zero hora, hein? Não dormiu, isso, o Raulzinho também me ajudou, o maridão lavou lá fora tudo, a fachada, a calçada, agora tá lavando aqui dentro na nossa varanda, garagem. E eu, gente, vou fazer aqui, ó, um pãozinho de queijo, fazer não, né? Só assar, né? Muito delícia. Esse aqui, acho que é pro mercado mesmo, comprando pro mercado BH, super indico, você que é daqui de Minas Gerais, é uma delícia. Vou fazer um cafezinho fresquinho aqui pra nós, café delícia. Café da Manimada, né, gente, da UAP. Então, bora lá, né? Então, você que tá acompanhando o vídeo aí, espero que vocês estejam gostando, hoje, nossa rotina. Hoje vai ser vida real, o que for acontecendo aqui eu vou gravando pra vocês, combinado? Então, chega de delongas, vem comigo, bora lá. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até 2057 que eu vou fazer o vídeo, tá, gente? Faxina Gerardo Carlos. Agenda em 2057. Não é, amor? Não, não. E vai fazer, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver daqui 15 dias. Não, 57. 2057. Deixa aqui nos comentários. Maridão fazendo faxina. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Gente, essa é a planta assassina da lei. Toda vez que eu passo aqui, eu bato a cabeça nela. E outro dia eu bati a cabeça numa parecida aqui, caiu no chão, quebrou, virou a planta da discord. Aqui não é lugar de planta, a lei. Me ajuda, amor. Acabem com você. Obrigado.